Hoje tá super frio, e nevou, e a gente vai queimar alguma coisa. Em 2021, eu acho, teve um grande incêndio aqui nessas florestas, dessa região aqui onde fica o PPI. Depois disso teve um processo de discussão nos locais aqui, pra tentar ver o que podia fazer pra que isso não aconteça de novo, já que aqui é muito seco e a chance de acontecer de novo seria alta. Então aí foram implementados vários tipos de procedimentos, dentre eles fazer algumas queimadas regulares e controladas pra que a floresta fique mais clara, ela não fique tão cheia de coisa no chão que pode pegar fogo e espalhar rapidamente. Então isso é uma das coisas que se faz aqui no PPI com regularidade. A galera aqui é treinada pra combater fogo e também treinada pra fazer essas queimadas regulares que podem evitar um incêndio no futuro. Eu acabei de me ligar que eu tô parecendo Rock Balboa. aqui hoje a gente foi cavar buraco e também basicamente cortar árvore. esse aqui é o Cameron. Olá! Cameron é um especialista em buracos aqui do PPI. a gente tem que achar uns canos que foram feitos em outras administrações e aí a gente tem que descobrir qual cano serve pra o que. Então a próxima vez que você vai construir sua casa faça mapas muito bem detalhados. o Cameron está cavando buracos por 10 anos, sim? 25! 25! 25! toda minha vida! você é um especialista! bom! especialista em uma coisa, cavando buracos! ah é, eu esqueci de explicar o seguinte, essa casa que você vê aí durante a filmagem é, isso foi um motel de um presídio. O PPI no passado foi um presídio bem no meio do mato, assim, e aquele lugar onde as pessoas usavam pra fazer visitas íntimas com os prisioneiros. a gente tem que preservar daquelas árvores caírem porque o vento tem sido muito forte ultimamente e aí chegou a quase destruir aquela casa recentemente.